Olá a todos e seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal. Desde já se és novo por aqui, olá, meu nome é Daniela e hoje decidi trazer-vos um vídeo em que eu vos dou as minhas dicas e vos digo os meus produtos que fazem minha maquilhagem durar. Seja a prova de máscara, calor, frito, tudo. A maquilhagem vai-vos durar horas e horas e horas. A dificuldade vai ser mesmo de tirá-la. Por isso, se gostas deste tipo de conteúdo em que eu te dou não só dicas mas também dicas de produtos que são muito bons e alternativas para produtos bem caros sim, porque eu também fiz isso, deixa desde já o teu gosto. Se és novo por aqui, não te esqueces de subscrever. Não te esqueces também de me seguir pelo Instagram porque foi por lá que eu deixei uma caixinha que pedi sugestões para o vídeo de hoje por isso, já sabes, se queres ter um a dizer em que tipo de conteúdo sai por aqui e pelo Instagram segue-me por lá. E uma coisa que eu queria dizer é que houve dois pedidos de vídeos um foi como é que eu faço os meus caracóis eu vou deixar aqui o vídeo e vou deixar também na caixa de inscrição e outro foi a minha morning routine novamente também vou deixar na caixa de inscrição porque também já fiz aqui pelo canal por isso, para as meninas que tiram estes vídeos eu vou deixar aí embaixo alguma coisa queiram ver, alguma dúvida já sabem também, deixem já aí embaixo nos comentários não se esqueçam de subscrever até porque nos 2000 vamos ter giveaway aqui pelo canal por isso subscrevam, partilhem o canal deixem o vosso gosto que apoia imenso deixem comentários a dizer o que mais gostam e o que menos gostam porque assim ajuda-me também a saber o conteúdo que vocês preferem ajuda-me a fazer crescer o canal de uma maneira a que nos gostemos daquilo que está a sair por aqui e sem mais demoras então vamos passar já para o vídeo vamos então começar com o nosso vídeo de hoje como veem, estou com a pele completamente sem nada vou aplicar aqui a minha bandolete natal hoje vou optar por começar com os olhos porque eu quero colocar um bocadinho de brilho e se houver fallout assim depois limpamos por isso vou-vos aproximar mais um bocadinho e vamos começar com os olhos agora que estamos aqui bem de perto estão a ver como é que está a minha situação de borbulhas está um bocado complicado mas já estão todas a desaparecer por isso vão rezando para mim que é para esta skincare resultar que eu estou a usar agora mas então vamos lá começar com os nossos olhos uma coisa que basicamente é prioritário quando nós usamos máscara prioritário como quem diz é a primeira coisa que as pessoas notam é os nossos olhos porque obviamente temos esta parte do nosso rosto completamente tapada e por isso os nossos olhos vão ser os nossos destaque olhos e sobrancelhas e a testa, claro, que é a minha pior parte neste momento porque só poderia ser, não é? mas ainda vamos lá começar com os olhos tendo em conta que queremos destacar os nossos olhos eu vou também dar uma dica que é para a maquilhagem de olhos durar mais ao longo do dia e para isso eu recomendo que usem primer de olhos eu sei que muita gente usa corretor e não tem problema nenhum eu também uso muitas vezes lembrem-se sempre de usar quantidades pequenas quanto mais corretor usarem mais oleosidade vão trazer às pálpebras o que vai levar a com que as sombras comecem a sair mais facilmente por isso usem pouco corretor e assentem-no senão eu aconselho usarem uma primer vocês sabem que eu tenho imensas favoritas eu adoro a minha urban decay tenho gostado muito da técnica que é baratinha e gosto mas uma das minhas favoritas é esta aqui esta é da Wet n Wild e é a Photo Focus Eyeshadow Primer ela para além de aclarear um pouquinho os olhos tem para além de aclarear e cobrir um pouquinho a pigmentação dos olhos ajuda a que a minha maquilhagem que eu vou colocar por cima dure muito mais e ajuda a trazer assim algum ênfase ao nosso pigmento por isso eu gosto muito dela também é super baratinha por isso recomendo e eu literalmente coloco só assim um pouquinho e quase que dá para os dois olhos vocês não precisam mesmo de usar imenso e se nós põem Agora vocês podem optar por usar uma esponja, por usar as mãos, aquilo que vocês preferirem, eu vou usar um pincel, este aqui até é de corretor, é dos meus favoritos, mas eu gosto bastante, como vocês veem ela aclareia só ligeiramente, aclareia só ligeiramente as pálpebras, não faz assim um efeito tipo corretor, no entanto, eu acho que ela é mesmo muito boa, a garantir que as sombras não vão a lado nenhum, obviamente lembrem-se sempre de fazer a vossa skin care e de hidratar bem a pele, porque se a pele estiver pouco hidratada vai haver mais pedaços secos, digamos, aquelas zonas desidratadas, para que a maquilhagem se agarra e fique com um aspecto nada bonito e vai sair muito mais facilmente, por isso hidratem primeiro, E então, primer aplicado e agora vamos passar às sombras, eu vou fazer um look até bastante simples, até vou fazer um look semelhante ao que eu usei recentemente aqui num vídeo, que é assim um look mais rosadinho, não sei porquê, mas eu tenho adorado esses tons, talvez porque estou sempre inspirada na Charlotte Tilbury, não é? Tendo em conta que tenho que passar os dias a ver looks dela. E então, aquilo que eu vou usar é esta paleta da Makeup Revolution, ela não é nova de forma alguma, esta aqui é a Life on the Dance Floor Guest List, eu já a tenho há para aí um ano, mais ou menos, e ela é assim toda cheia de brilhantes de cor-de-rosa, eu acho que até comprei esta na Wells, e ela tem assim estes tons, eu gosto mesmo muito dela, porque são tons que eu adoro, tem tons assim mais escuros, mais clarinhos, laranjas e rosas, por isso é mesmo a minha cara, eu adoro, e ela traz um espelho enorme, o que me ajuda imenso a maquilhar, mas então, ela para além de trazer estes tons, alguns são mates, alguns com brilho, mas eu hoje vou optar também por usar um... Isto aqui pode ser usado como iluminador, barra, como glitter para os olhos, eu não gosto tanto de o ver como iluminador, só em algumas ocasiões, mas este aqui é da Lime Crime, e é o Diamond Dew, isto deixa-me aquela aparência molhada, e tem assim um shift dual chrome, entre roxo e azul, é muito giro, eu comprei na Look Fantastic, e eu gosto às vezes de aplicar isto nos olhos, porque deixa-me aquele aspecto molhado, e assim com... Aquele efeito dual chrome, gosto mesmo muito, por isso hoje vamos começar com a nossa paleta, e a primeira coisa que eu vou fazer é usar este tom aqui, que é assim um alaranjado, o vou aplicar por toda a pálpebra mesmo, pálpebra móvel, côncavo, vai ser basicamente o meu tom base e também o meu tom de transição, e como vêem, fica logo na pálpebra, são sombras bem pigmentadas e que esfumam muito bem, vocês facilmente conseguem aclarear, por isso, super user friendly, para quem não está habituado a trabalhar com sombras, e são cores mesmo muito bonitas, basicamente eu vou deixar assim, eu sei que está um bocado exagerado, mas como menos fazer o rosto depois não há problema, por isso vou repetir o rosto de olho, e temos os nossos 10 olhos, porque não é a primeira cor, a cor de transição, e agora vamos então começar a fazer uma transição mais para os rosas, eu vou manter o olho bem clarinho, como vai ser o nosso ênfase, e é um look mais para o dia-a-dia, acho que vale a pena manter assim tons mais claros, acho que escuro nem é algo que usemos tanto durante o dia, mas obviamente vocês podem escurecer tanto ou menos quanto vocês querem, por isso, agora eu vou aplicar este tom, que é esse meio salmão, só no côncavo, que é para começarmos a escurecer um bocadinho, apesar de ser assim um tom salmão, ele já tem bastante bem mais rosa do que o primeiro, e temos então o nosso segundo tom aplicado. Vamos agora transicionar para os cor de rosas, e agora eu vou fazer uma mistura entre este rosa clarinho e este rosinha aqui, basicamente para começar então a tornar o nosso look bem mais rosa, tenho um bocadinho de fallout, por isso tenham isso em atenção, e o que eu vou fazer agora é aplicar este tom por toda a minha pálpebra móvel, e vou esfumar aqui um bocadinho para perto da sobrancelha, ou seja, vou começar a aplicar este tom aqui, como veem é bem rosinha, é um tom bem bonito, vocês podem obviamente usar algo mais discreto, mas hoje apeteceu-me ir para os rosas, e ficamos com um olho bem mais rosadinho, vejam só a diferença que esta sombra faz, e agora eu quero só escurecer um pouquinho de nada aqui o meu canto externo, vou manter-me por aqui, vou usar este tom aqui, que é assim um rosa mais arrosqueado, e vou usar este tom só um bocadinho, fazer um género de V no canto externo, só para ajudar a definir o olho, basicamente fazer literalmente um V, assim. Podem começar a empurrar um pouquinho para fora, só para ajudar, mas basicamente fica logo assim um bocadinho mais definido, e alonga o nosso olho. E agora então, eu vou aplicar só um bocadinho de um brilho que tenho aqui nesta paleta, que é este rosa aqui, que tem sim alguns brilhos alaranjados, quase como uma base para o brilho que vamos colocar depois. Vou sim com um pincelzinho achatado, é mesmo super pigmentado, vocês vão ter que ter cuidado com um fallout no que toca esta paleta. Ok, eu acabei por optar por ir antes com este rosa aqui, acho que fica muito mais giro neste look. E agora então, vamos com o nosso iluminador barra glitter. Eu vou usar o pincel que eu usei para aplicar agora estes tons, e vou então fazer leves batidinhas e aplicar na pálpebra. Obviamente que este passo é completo e totalmente opcional, mas eu adoro este brilho. Este efeito doocromo nos olhos fica tão bonito, eu adoro ver. E então terminamos a linha de água inferior e as pesteiras, depois de terminarmos o nosso rosto, por isso vamos passar então à pele. No que toca à pele, uma coisa essencial é terem a pele hidratada. Se a pele estiver muito seca, a maquilhagem vai-se agarrar e vai fazer com que basta o mínimo movimento e saia tudo. Por isso, hidratem bem a pele, um bom creme hidratante, o vosso protector solar e agora o passo seguinte, super importante, é a primer. Eu sei que muita gente acha que a primer é completamente desnecessária e que não faz grande diferença, mas no que toca a primers que vão agarrar a maquilhagem, eu pelo menos recomendo para quem quer que a maquilhagem dure. Por exemplo, imaginem que têm alguma entrevista, que têm, mesmo para o trabalho, que têm que tirar em algum momento a máscara. Vocês não querem estar a tirar a máscara e de repente têm aqui falhas, fica um aspecto um bocado estranho. Por isso, para quem puder evitar colocar maquilhagem debaixo da máscara, eu aconselho, porque senão vai ajudar ao acne. Se não, se puderem colocar, por exemplo, só o corrector onde precisam mais, melhor. Mas para quem quer ter uma full face e quer que a maquilhagem dure, tenha algum evento de trabalho, seja o que for, estas minhas recomendações são aquilo que tem funcionado comigo. Então, a primeira coisa é então a primer e eu tenho aqui duas. Uma delas, vocês já sabem, que é a minha Milk Hydro Grip e a outra é esta aqui da The Ordinary, que é de High Adherent Silicon Primer. As duas são de alta aderência, são mesmo primers. Esta aqui fica mais com um aspecto um bocado mais suave e mesmo ao toque. Mas esta aqui, especialmente, tem aquele que parece que fica pegajosa na pele. O que é o que nós queremos, porque vai fazer o que a base que colocamos a seguir fica mesmo colada. É autêntico, eu gosto mesmo muito. Esta é a minha primer favorita. E não se esqueçam de hidratar, podem também optar por uma primer hidratante. Eu tenho aqui este exemplo, que é o mini, que é da Smashbox. Porque é como se fosse um creme hidratante e uma primer 2 em 1, para quem não tem assim grande tempo. É uma excelente primer, eu gosto muito dela. E é então, lá está, hidratante, primer, e eu coloco esta às vezes em mistura com esta. Apesar que esta aqui já é bastante hidratante. E por isso eu hoje vou optar pela minha Milk, porque eu adoro esta primer honestamente. Acho mesmo que é muito boa. E eu coloco por todo lado, mas em especial aqui, que é onde eu quero que a minha maquilhagem dure. Aqui em torno do nariz e aqui assim, que é onde a maquilhagem sai menos facilmente. E depois então o resto, eu coloco no resto do rosto. Passando então à base. Algo super importante na escolha da base é optarem por algo que não seja extremamente doy. Ou seja, eu vou dar um acabamento luminoso. Acho que fica lindinho qualquer pele. No entanto, são essas bases que têm mais... Provavelmente têm mais probabilidade de transferir. Por isso, eu optaria por algo matte ou algo demi-matte. Assim, aquele intermédio, avludado. Então eu trouxe-vos duas. Eu trouxe-vos a Maybelline de Superstay. Esta base dura em mim, literalmente 24 horas, se for preciso. Ela é incrível. Recomendo. Eu tenho a pele seca e gosto muito dela. E sei quem tem pele oleosa também a adora. Por isso, fica aqui uma recomendação baratinha, que é muito boa. E outra, tenho um acabamento um bocado mais acetinado, não tão matte. É esta aqui da ELF. Ela é a Flawless Satin Foundation. São as duas um bocadinho escuras para o meu tom de pele. Mas gosto muito, quer de uma, quer de outra. Eu tenho andado a usar a da ELF. Ela não é tão full coverage, nem dura tanto como a da Maybelline. Mas fica lá perto e tem um acabamento mais acetinado. Para quem tem a pele mais seca. Por isso, quem não precisar assim de uma maquilhagem tão full coverage e que dura, sabe deles quanto tempo. E eu recomendaria a da ELF, porque ela é um bocadinho mais hidratante, um bocadinho melhor para a pele. Mas para quem precisar que a maquilhagem dure e que cubra tudo, eu recomendo a da Maybelline. E vai ser esta então que eu vou usar hoje. Algo que eu quero mencionar antes de aplicar a base é este produto milagroso da Englotte. Este aqui é o Duraline. Vocês literalmente colocam uma gotinha disto aqui na vossa base. Vocês tiram um pump, colocam uma gota disto, por exemplo, no vosso corretor. Mesmo nas sombras, torna as sombras líquidas. Mas então, o que isto faz é garantir que a base ainda dure mais tempo. Isto aqui torna qualquer maquilhagem à prova de meteorito, à prova de bala, à prova de tudo. É mesmo um produto incrível. Por isso aquilo que eu faço é literalmente. Vou colocar aqui um pump desta base na minha mão. E agora, coloco literalmente só assim aqui uma gotinha do Duraline. Já sabem que se quiserem mais cobertura, eu aconselho pelo menos um pincel. E vou agora aqui misturar isto tudo. E começo a dar leves batidinhas na pele. E acredita, faz toda a diferença este produto. A vossa maquilhagem vai durar tanto, mas tanto mais. Ou seja, basicamente, com a maquilhagem que eu estou a aconselhar hoje, vocês conseguem ter 3 dias de maquilhagem. No final, eu gosto sempre de ir com uma esponjinha, só para suavizar um bocadinho a textura da pele. Passando agora ao corretor. Eu trago-vos aqui 3 recomendações que são corretores que são de distante cobertura, que duram bastante bem na minha pele. E então, vocês devem saber a coisa que eles são. São estes 3. São o Tarte Shape Tape, o da Jouet, que acho que é o Liquid Coverage. Eu deixo de qualquer forma os links todos aí em baixo. E o da Milani, o Conceiling Perfect. Estes 3 corretores são, tipo, literalmente, super, hiper, mega alta cobertura. O meu favorito é o da Tarte. Depois o da Milani e, por último, o da Jouet. São mesmo muito bons e eu recomendo a quem precise mesmo de cobertura, que precise que a maquilhagem dure. Eu acho que o mais seco dos 3 é este da Jouet. Depois este aqui da Tarte Shape Tape e o da Milani até é bastante hidratante. Eu gosto muito dele, é o mais baratinho. Por isso, eu hoje vou optar por usar o meu Tarte Shape Tape. Eu fiquei mais do que mega fã deste corretor. Honestamente, quero mesmo comprar mais, porque aqueles kits valem muito a pena, os que trazem a máscara de pestanas. Este tom é mais clarinho que a minha pele. Por isso, se vocês precisarem de corrigir borbulhas, eu iria com um tom igual ao da pele. Não vão abaixo, senão vão chamar a atenção. Mas, no meu caso, eu não vou aplicar as borbulhas, porque acho que a base já corrigiu bastante bem. Mas, eu então aplico a mínima quantidade possível onde a máscara vai estar nesta zona. Eu só aplico aqui para aclarear um bocadinho. De resto, eu não vou aplicar mais corretor. Agora sim, vou com uma esponjinha e dar leves batidinhas. Não arrasto um produto. Passando, então, ao pó para selar isto tudo. Eu faço uma mistura de dois pós, tecnicamente. Começo sempre por um pó solto. Eu adoro o meu da Nabla, adoro o meu da Fenty. O da L'Oreal são os meus três favoritos. Eu hoje vou usar o da Nabla. E, de seguida, gosto de ir com um pó compacto. Eu adoro o meu da Charlotte Tilbury. Aquilo é tipo magia. Mas, um que eu acho até bastante semelhante e que tem bastante cobertura, vem nesta paletinha da Wet n' Wild. E é da paleta Contouring Palette. Eu compro no tom doce da Elétrica porque ele é assim um bocadinho mais amarelado. Por isso vai ajudar, lá está, a eliminar aqueles tons, às vezes, de manchas e olheiras. Porque eu adoro, adoro esta paleta. Quero o bronzer, mas especialmente este produto. Se eles vendessem este produto separado, eu já tinha comprado três ou quatro. Porque é mesmo muito bom, vale a pena. Mas, então, eu começo sempre por aplicar pó solto. Vou novamente com a esponjinha. E eu não costumo aplicar no rosto todo. Eu vou começar por aplicar onde apliquei o corrector. Vejam bem, fica tão suave. Este pó é mesmo muito bom, gente. E vocês sabem que eu não gosto de aplicar no rosto todo o pó. No entanto, nesta zona em que a máscara vai entrar em contacto, coloquem. Coloquem bastante pó. Que é para garantir que nada vai a lado nenhum. Porque se não colocarem pó, as coisas vão ficar um bocadinho mais doy. Lá está, cremosas. E vão transferir mais facilmente. Então, eu aplico pó nesta zona em que a máscara vai estar em contacto. E agora, tal como eu tinha dito, vou com este aqui da Wet n' Wild. E vocês já precisam de um bocadinho de nada mesmo. Eu vou com um pincel. Este aqui é da Real Techniques. Se qualquer um serve. E eu gosto de aplicar aqui. No canto interno. Que é para ajudar. Não sei porquê, mas parece que adoro este pó. E eu aplico só aqui assim. Que é para ajudar a dar aquele lift. E se houver alguma zona que precise ainda um bocado a este de cobertura. Tipo esta borbolinha. Eu aplico ali o pó. E é só isto. É só naquelas zonas que eu preciso mais suavidade e mais cobertura. Eu acho este pó milagroso. Agora, eu gosto sempre de aplicar setting spray logo depois de fazer isto. Que é para a maquilhagem derreter toda junta. E eu aplico agora e no fim. E então, tenho aqui dois. Já vocês já sabem que o meu do Urban Decay All Nighter é aquele que eu acho que faz a maquilhagem durar literalmente horas e horas. Se houver um passo que eu não vou prescindir quando faço alguma coisa a que quero que dure. É este Urban Decay All Nighter. No entanto, eu acho que há algo muito semelhante. Não está ao mesmo nível, mas é semelhante. É este aqui da Catrice. Que é o Long Lasting. É a garrafinha roxa. Ele é muito mais barato. Ele custa cerca de 5€. Também traz um bocadinho de menos. Traz 50ml. Enquanto que o All Nighter traz 118, ou seja, traz um bocadinho mais do que o dobro. Mas também custa 4 vezes mais. Ou mais. 5 vezes mais por aí. Por isso, eu hoje vou optar pelo meu da Catrice. Uma coisa é que o spray deste é um bocado mais violento. Vocês sentem mesmo na cara. Este aqui tem uma bruma. O All Nighter tem uma bruma um bocado mais refrescante. Assim, mais suave. Este aqui é mesmo na cara. Também já sabem que eu, depois de fazer este passo, gosto sempre de passar para as sobrancelhas. Eu começo sempre por penteá-las. Que é para tirar o pó que pode ter caído ou outro produto que pode estar nas sobrancelhas. Como base e etc. E eu adoro ir com pomada nas minhas sobrancelhas. Vou sempre com pomada e gel. Eu hoje vou usar a minha também, que é a Prevolution. Quem quiser também gosto muito da Primark. E o gel eu vou usar este aqui da Essence, que é o Lash & Brow Gel Mascara. São produtos muito baratinhos e recomendo imenso. Esta pomada dura super bem nas minhas sobrancelhas. Eu, apesar de às vezes gostar de aplicar pó, sinto que não dura tanto nas minhas sobrancelhas. E agora sim, vou então com o gel. Vou só então terminar os olhos. E eu vou aplicar este tom salmão que nós aplicamos como transição. Vou aplicar pela minha linha de água inferior toda. E depois vou aplicar este tom aqui, que é assim meio amareladozinho. Só aqui mais junto do canto interno, para ajudar a iluminar. E no que está com os nossos olhos, já falta a máscara de pestañas. Por isso vamos agora terminar o nosso rosto. Eu vou usar para fazer contorno este aqui, que é da paleta então da Wet n Wild. É um tom que parece quente, mas ele é bastante frio. Fica super bem na pele. E eu sei que não está esfumado. Não se preocupem. Mas é porque eu esfumo agora com o bronzer. E eu vou usar isto aqui da Mercadona. Porque ele é um tom bastante quente. Eu achei um bocado alaranjado. Mas como eu tenho agora este tom mais frio por baixo, acho que pode resultar. Por isso qualquer bronzer que vocês gostem, até podem ficar só pelo contorno. Com o nosso bronzer temos logo assim a cara bem mais definida. E agora vamos então ao blush. Eu vou usar para blush esta paletinha da Sleek Makeup. Ela é super barata. E traz então estes dois tons aqui, que são matte, que é um laranjinha e o mais rosado. E no meio tem este rosa, que tem assim alguns brilhos, larejas. Por isso é uma paleta super barata, super versátil. E vocês sabem que eu não vivo sem blush. Por isso é que o que eu vou fazer hoje, como temos assim um olhar mais rosinha, eu vou usar este aqui e depois aplicar um bocadinho daquilo com brilho. Só por cima. Vou aplicar aqui nos pontos mais altos do meu rosto. Adoro este blush. E agora como eu tinha dito, vou só aplicar um bocadinho de nada deste brilho assim. Só mesmo um pouquinho. Só para trazer um bocadinho de luminosidade ao rosto. Já que estamos com produtos bastante matte. Como não poderia deixar de ser, vamos ao iluminador. Eu vou usar a minha paletinha favorita, que é da Sophie X com Makeup Revolution. Estes iluminadores são incríveis. Super acessível. E eu hoje vou mostrar estes dois aqui. Sinceramente deve ser das melhores paletas de iluminador que eu já experimentei em toda a minha vida. Eu coloco sempre aqui também na cana do nariz. Aqui no arco do cupido. Para máscara de pestanas, eu gosto de usar uma conjugação. Vocês podem aplicar pestanas falsas. Eu gosto mais de usar máscara de pestanas. E eu adoro a conjugação destas duas. A minha Lash Paradise da L'Oreal. Aplico por toda a pestana. E depois só nos cantos, que é para dar aquele efeito mesmo. Ou assim, aquele Foxy Eye. Eu aplico a minha L'Oreal Telescópico. Eu acho que fica um olho incrível. E eu vou começar por usar o Corvex. E então, vou começar com a minha Lash Paradise. Como vocês viram, faz logo uma diferença enorme. Eu vou então com a minha Telescópico. Tem assim a mão fininha. E eu só aplico aqui no canto externo. Vejam bem. Fica mesmo bonito, gente. Vocês não precisam de usar pestanas falsas para ficarem com um olhar lindo. Os lábios é sempre aquele problema, assim, não é? Porque vai acabar por sair com a máscara. Por isso, das duas uma. Ou vocês apeticam só um bálsamo para ajudar a que os lábios fiquem hidratados. Com um bocadinho de cor, se calhar. Ou então, há aqui uns batons que eu recomendo que duram super bem. Novamente, não optem por álcool muito gloss, porque vai sair logo. O primeiro é este Maybelline de Superstay. Qualquer cor, são mesmo muito bons. Os Matte Ink. Isto dura. Até custa a sair, que é diferente. São mesmo... São mesmo muito bons, acreditem. E eu adoro este aqui, que é na cor 65 Seductress. Que é literalmente um dupe para o MAC Velvet Teddy. Acho que é assim que se chama. Sim, para o MAC Velvet Teddy. Acho-os literalmente iguais. E outros são esta grama aqui da Kiko. Que são os Unlimited Double Touch. Têm até aqui o lado gloss, se quiserem aplicar. Mas eu aconselho a ficarem só pelo lado matte. Também duram super bem nos lábios. Não tanto como os da Maybelline, mas também são uma excelente opção. Por isso, estes aqui são um bocadinho mais hidratantes. Mas este aqui é o que dura melhor e vai ser o que eu vou aplicar hoje. Eu gosto sempre de começar por delinear os lábios. E eu vou usar este aqui da Catrice, que é o Lip Foundation Pencil. É super bonito, super giro, super fácil de aplicar. E agora então vou com o batom. Eu adoro este tom, adoro o batom em si. Excelente prenda de Natal. Este foi então o nosso vídeo de hoje. Eu adoro este look. Eu tenho andado a dar todos os mais rosados e um bocadinho de brilho nos olhos. Porque lá está, começamos com esta parte do nosso rosto completamente tapada. No entanto, esta maquilhagem durou super bem. Por isso, se vocês precisarem que a maquilhagem dure em algum momento tirar a máscara e ter assim uma pele bonita e um look bonito. Recomendo muito todos estes produtos. E já sabem também, qualquer dúvida, qualquer dica que eu vos possa dar extra, deixem aí em baixo nos comentários. Todos os produtos que eu mencionei vão estar aí em baixo na caixa de descrição. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, alguma coisa, se vocês queiram saber, é só dizer. Quero por aqui, quero por Instagram. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Se gostam deste tipo de conteúdo, em que eu não só vos dou dicas de maquilhagem, mas também alternativas para produtos mais caros que eu adoro. E se és novo por aqui, não se esqueçam de subscrever ao canal. Há conteúdo novo por aqui 3 vezes por semana. E além disso, segue-me por Instagram, porque eu vou começar a deixar mais sondagens por lá, mais conteúdo, filmar mais coisas boas para vocês. E sem mais demoras, vemo-nos então no próximo vídeo. Beijinhos!